Olá, boa noite pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e a novo episódio do quiz Lanterna Vermelha. Esta noite temos assim o terceiro episódio deste grande quiz que irá chegar assim à ronda final, onde só vão encontrar 32 concorrentes e esta noite tenho aqui mais dois amigos meus, que vão disputar assim uma vaga na próxima ronda. Temos então o Fernando Gonçalves e ainda o Alexander Ponzo. Boa noite malta, como é que estão? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Estão prontos assim para se defrontarem um ou outro? Vocês que são amigos já sabem que só um de vocês é que vai poder passar para a próxima fase. Não, nós agora não somos amigos. Eu não conheço esse fulano. Quem é esse fulano que está aí? Com quem é que eu estou a jogar? Quem é que não? Ora, uma vez que não se conhecem vou passar a apresentar. Então temos aqui o concorrente da minha esquerda, o Fernando Gonçalves, um benfiquista de 51 anos, natural de Angola, mais conhecido como o Destemido e é assim assistente técnico. O seu oponente e amigo, o Alexander Ponzo, de 42 anos, natural de Itália, mais conhecido como Lex e é também treinador de artes marciais. Temos então aqui dois concorrentes internacionais, um angolano e um italiano. Estão prontos então para o grande combate para ver quem é que é o rei da história do Benfica? Sim. Vambora. E agora vou passar então a explicar como é que vai funcionar estas rondas para aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de ver ainda nenhum episódio. Nesta primeira fase serão 11 perguntas alternadas, onde quando um dos concorrentes terá sim 5 segundos para responder e cada resposta certa valerá 2 pontos. O concorrente oposto não poderá responder caso a resposta seja errada. Já na ronda final serão então 11 perguntas efetuadas, ambos ao mesmo tempo, onde o primeiro a responder e se tiver a resposta certa ele terá sim a pontuação de 1 ponto. Perceberam pessoal? Estão prontos então para começar? Sim, sim, sim. Vamos começar então com o Edouard. O Fernando, como é o mais velho, escolhe. Caro ou coroa, Fernando? Coroa. Vamos embora. Temos então coroa. Começa o Fernando. Vou mostrar aqui que temos as 22 perguntas dentro do bolo. e vamos ver então a primeira pergunta. Estás pronto, Fernando? Sim, sim. Vamos embora. Pronto, Alexandre? Sim, vamos embora. Vamos embora, começar. Primeira pergunta para o Fernando. Em que mês nasceu o Glorioso? Esta está difícil. Pai, em fevereiro? Correto. Dois pontos para o Alexandre. Dois pontos para o Fernando. Ora, Alexandre, estás pronto? De que nacionalidade era Carlos Marchena? Húngaro? Não, errado. Espanhol. Espanhol. Ora, vamos ver então. Pergunta para o Fernando. Em que ano foi inaugurada a estátua de Eusébio? 1992 ou 1995? 1992. Correto. Pergunta para o Alexandre. Alexandre, de que cor são as meias do Sport Lisboa e Benfica? Azul e... Vermelho e branco. Correto. Pergunta para o Fernando. Ainda não é a Sport Ronda Rápida. Ora, vamos ver. Fernando, era Neno o guarda-redes do Benfica na temporada 82-83? Era. Errado. Ainda não jogava no Sport Lisboa e Benfica. Só vem mais tarde. Então foi em 93. Sim, aí... Eu estava a fazer confusão. Em 93 era ele. Em 93 era. Quando perdemos o 7-1. Era. Ora... Quando perdemos o 7-1 era ele. Vamos embora. Alexandre, Sabre, antigo virtuoso do Sport Lisboa e Benfica, era de que nacionalidade? Egípcio. Correto. Fernando. Com que número jogava Kim na baliza do Benfica? Doze. Correto. O Fernando esteve a estudar. O Fernando esteve a estudar. Não, não, não. Foi à sorte. Não, acredito que não. Vamos embora. Alexander, em que ano foi Trapatoni campeão P do Benfica? 2004, 2005. Correto. Nós fomos ao aeroporto, lembras de tanto? Não. Sim, sim. Vamos embora. De que nacionalidade era Yassin Yebda? O Yebda, argelino. Ou marroquino. Era de origem argelino, mas a nacionalidade era francesa. Está errado. A origem era argelino, mas era a nacionalidade francesa. E argelino? É. Mas o que conta, mas as ponta... Ah, está bem. Ah, está bem. Ok. Alexander, completa a frase. Ser benfiquista é ter na alma... Uma chama imensa. Correto. Fernando. Qual é a data de fundação do Sport Lisboa e Benfica? 1904. A data completa. A data completa como? O dia... O mês? O dia, o mês e o ano. Ah. Sei lá. Se por acaso eu sei. Sabes? Não sei. Só sei o ano. 1905. 28 de Fevereiro. É de ir ao aniversário do Diogo. Não, eu em Fevereiro sabia, mas depois não ia acertar o dia. 28. Alexander. Estou hoje, lá as datas. Por que razão entrou o Sport Lisboa e Benfica para o Guinness em 2006? Isto é fácil. Benfica para o Guinness... Em 2006 para o Guinness? Isto é fácil. Por causa dos sócios. Com mais sócios. Foi. Deu-me a branca. Correto. Até mais sócios. Um número de sócios. Correto. Fernando. Quem era o treinador do Sport Lisboa e Benfica no famoso 3x6 em Alvalade contra o Sporting? Nos 6x3? Penso que era o Tony. Correto. Tony, mais conhecido por o grande Benficista. Sim, sim. Alexander. Vamos embora. Qual foi o resultado inaugural do Estádio das Antas, na cidade onde tu vives? Estás a falar, primeiro, o jogo de apresentação do Estádio das Antas, foi 12-2? Não, foi 8-2. Ai, 8-8, 8-2. 8-2. Não, no Estádio das Antas, foi 12-2. Não, isso foi o maior vitório do Benfica, mas não foi a inauguração do Estádio. Fernando, em que posição ficou assim imortalizado Hélder Cristóvão? Precisa Central. Precisa Central. Correto. Ponzo. De que clube chegou a oriundo Karel Poborski? Como está a ser o United? Correto. Fernando. Quantas modalidades estão representadas no emblema do Sport Lisboa e Benfica? O número. O número. Três. Duas. Duas. Era duas. Não, já vamos lá. Pode ser que ainda saia essa pergunta. Alex, qual era a alcunha de Óscar Cardoso? Tacuara. Essa é a tua minha camisola. Esse é Tacuara. Tacuara. Essa era fácil para mim. Óscar, Tacuara Cardoso. Rapaz, as perguntas estão viciadas. Fernando. Qual foi o adversário do Benfica no jogo do Centenário no Estádio da Luz? Esse foi recente. Há dez anos atrás. Sim, sim. O Real Madrid não foi. Não foi. Este é difícil. Sei lá. Vou para uma equipa italiana. Talvez. Tens que responder, Fernando. Ah pá. Eu vou escolher a Fiorentina. Foi o Real Madrid. Tinhas a resposta certa. Pois tenho. Alex, penúltima pergunta. Chegou o frasco ao Benfica oriundo do Futebol Clube do Porto? Não. Não. O frasco nunca jogou no Benfica. Embora alguns jogadores do Futebol Clube do Porto tenham passado para este lado. Orlobi, que já ouvi, que já vai ver o frasco. Vamos embora. Fernando, última pergunta da primeira ronda. Qual era a especialidade do atleta Nelson Évora? Atletismo. Atletismo, salto, salto em comprimento. Sim, era, salto em comprimento e triple salto. Mas é o atletismo, é o atletismo de alto. É o salto em comprimento. Alex, última pergunta. Ted Smith foi um conhecido jogador ou treinador do Benfica? Sei lá. Ted Smith, ao fim de campo, foi treinador. Treinador, correto. Não sabias. Ora, e chegámos então ao final da primeira ronda e temos então as seguintes pontuações. O Fernando Gonçalves, com 12 pontos, vai assim em segundo lugar. E o grande vencedor desta primeira ronda é o Alexander Ponzo, com 16 pontos. Como é que virou então esta primeira ronda, malta? Fernando, estás ainda há tempo de conseguir remontar. As minhas perguntas saíram... Tive os anos perguntas. Ponzo, como é que tu viste esta primeira ronda? Mais um dia. Eu as deu. Qual que ninguém dá par. Vamos então entrar... Olha, eu as tuas não falhava uma. Claro, claro. Lá está o eterno choradinho dos concorrentes. Todos os programas é a mesma coisa. Há sempre algum que chora. Vamos entrar então na última ronda e volto a recordar. A partir do momento que eu começar a pergunta, qualquer um de vocês pode responder. Mas atenção, a primeira palavra que sair da vossa boca convém que faça parte da resposta. Vão ser assim 11 perguntas e cada pergunta vai valer apenas um ponto. Tal e qual como na primeira ronda, são 11 perguntas que estão aqui e que vão sair à sorte do bolo do Benfica. Estão prontos então para começar? Sim. Vamos então começar esta última ronda. Ronda rápida de resposta rápida. Vamos agora. Primeira pergunta. Quem foi o presidente do Sport Lisboa e Benfica entre 1981 e 1987? Eduardo Coutinho? Errado. Fernando? Martins. Para Emmanuel Damasio? Não, Fernando Martins. Fernando Martins, eu disse a resposta. É Fernando Martins? Sim. Então. Vamos embora para a segunda pergunta. Siga. Quem sucedeu a Jorge de Brito na presidência do Benfica? Manoel Damasio. Correto. Ai, foi. Já fui. Vamos embora. Que treinador venceu a famosa Taça Latina pelo Sport Lisboa e Benfica? Bela Gutmann. Errado. Alex? Não sei. Ted Smith. Não sei. Ted Smith. Vês, afinal servia para alguma coisa à resposta da ronda anterior. Pois? Vamos embora. Para a quarta ronda. Em que ano subiu ao poder Manuel Damasio? Em 1994. Correto. Já está certa. Correto. Vamos embora. Vamos embora do meu perigo. Quais são as modalidades representadas no emblema do Sport Lisboa e Benfica? Ciclismo ou futebol. Correto. Vamos embora. Pergunta número 6. Qual era o primeiro nome do mítico jogador Pipi? Ciclismo ou futebol. Fernando. Vitor Batista? Não. Rogério. Rogério Pipi. Ah, Rogério. Vamos embora. Quem foi o adversário do Sport Lisboa e Benfica quando o mesmo conquistou a Taça Latina? Real Madrid? Errado. Alex? Queres que te ajude? Pessoal, acho que são os argentinos quaisquer. Não sei. Errado. Bordeus. O Inter, não? Bordeus. É Bordeus. Bordeus. Vamos embora. Pergunta número 8. Que jogador do Sport Lisboa e Benfica também era conhecido antes de chegar ao clube como El Paiasso? Pablo Leymar. Pablo Leymar. Ui. Agora acho que eu estudei primeiro. Eu estudei primeiro. Não, vai ver a gravação. Vai ver a gravação. Sim, sim. Vai ver. Não vai ver a gravação. Ainda bem que está gravado. Vai ver. É assim. Aqui, no vídeo final, vocês vão estar a ver o vídeo final. Isto neste momento está a ser gravado em live e eu, aqui no meu auricular, ouvi os dois ao mesmo tempo, por isso vou dar um ponto a cada um, pois não consegui decifrar exatamente quem é que respondeu primeiro. Eu tenho a impressão que foi primeiro. Já estou a ser roubado. Pois ouviu. Eu ouvi-te a ti depois. Já estou a ser roubado. Pronto. Depois iremos ver então quem tinha razão. Ah. Não, depois de ires ao VAR, depois de ires ao VAR, decides o ponto e tem já quem foi. Atenção. VAR e depois vamos para a pontuação. Ok. A estátua do Eusébio está em frente a que porta do Estádio da Luz? 18. Correto. Vamos embora. Pergunta número 10 e penúltima desta última ronda. Quantas épocas jogou Nené no Benfica? 5. 5? Está a sorte. 7. Errado. 7. Nené jogou 18 épocas no Benfica. Última pergunta desta ronda. Também as épocas de Berlim. Última pergunta. Quem foi o primeiro africano a vencer a Taça dos Clubes Campeões Europeus? Eusébio. Eusébio. Errado. Mário Coluna. Eu o quê? Mário Coluna. Também ia dizer que tinha sido o primeiro, não? Não. Falharam os dois. Sim, mas eu falhei primeiro. Isso foi verdade. Para ele bem, forte e feio. Ora, chegámos então ao final desta ronda. A ronda de respostas rápidas. E temos assim então a pontuação final. Temos assim o Fernando em segundo lugar com 11 pontos. E em primeiro lugar o grande vencedor deste episódio. O Alexander Ponzo com 21 pontos. Como é que viram então isto? Fernando, tu ficaste em segundo lugar. Vou deixar falar primeiro. Fui o primeiro dos últimos. Não, correu bem. Correu bem. Podia ficar pior. O segundo é um bom lugar também. Alex, tu que ganhaste este concurso. Como é que te sentes assim? Passando à próxima ronda? No menos que seja um rival mais difícil. E isto é que são amigos. Imagina se eu não me tessem amigos nestas rondas iniciais. Vamos ver então o desportivismo do Alex depois na próxima ronda. Quando apanhar um adversário supostamente mais complicado segundo o mesmo. Olha pessoal, foi um autêntico prazer ter-vos aqui neste episódio. Gostei imenso de ter assim a vossa presença. E queria-lhes agradecer imenso a vossa disponibilidade para passar aqui no meu canal. Obrigado. Obrigado nós também. Obrigado. Olha malta, uma boa noite para vocês e viva o Sport Lisboa e Benfica. Viva. Boa noite. Um abraço. Viva o Benfica. Um abraço. Um abraço.